Uau, 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 seja bem-vindo ao Missão Musical, muito prazer, eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos o react desta live, desta apresentação do Niall Horan Niel, Niall, Niall, Noran, Horan Comente aqui embaixo como que se pronuncia Comente aqui embaixo, que era lá do One Direction, esse loirinho dos rolos azuis, esse bonitinho É Direction ou Direction? Fica aí, fica aí E hoje estamos contando com a participação mais que especial de Malu Soares, que está aqui Representando todas as fãs De One Direction E também estamos contando com a participação De Fonza Que é o imperador deste lugar E também de Jô Francis Que é a voz deste Brasil Então vamos lá Comente aqui embaixo Tanta gente me fritou no Instagram E no Youtube, aqui no Missão Pra gente fazer dele Que nunca tínhamos feito, é estreia E bora lá então, já deixa o seu like, se inscreve no canal Porque aqui Missão Dada Gente, se tiver pausas Se tiver cortes no react Deixa eu explicar como que a gente faz A gente grava o react na íntegra Aí a gente deixa ele na íntegra bonitinho E tenta fazer o upload no Youtube Aí o Youtube fala, não vai rodar o vídeo se tiver a música A gente vai lá e corta um pedaço Aí a gente faz o upload de novo O que o Youtube fala, não vai rodar o vídeo O Youtube é a gravadora ou artista Então quando você vê algum react aqui no Missão Que ele tá cortado e quase não tem a música É porque ou o Youtube não permitiu Ou a gravadora não permitiu Ou o seu artista lindo e maravilhoso não permitiu Mas não brigue com ele Os três devem ter as razões deles Então a gente vai se adaptando Ah, não falei a música, né? É nice to meet you Que é É, que é informal, né? Nice to meet you É, yeah Nice to meet you Nossa, que timbre bonito Ai, não Malu, tô começando a te entender Olha isso Olha isso, dá muita vantagem da Ctrl Z na vida O cara manda bem nos vocais Tem a voz bonita e é lindo pra cacete, velho E toca E toca E dança também Porque ele era de uma boy band Ele, como que você sabe que ele dança? Porque ele era de uma boy band, né? Ah, é? Ele dança, né, Malu? Sim, ele dança Quem vai dançar vai ser você, Jô Olha isso, velho É o cruzamento do Thor com o Jonas Brothers, Fonza Parece, velho Fonza, é comum nas lives o amplo ser microfonado no palco, igual tá ali? Sim É, som de guitarra bom não se capta em linha, né, cara? Tem que ser microfonado Pra poder preservar o timbre que o artista tá tirando na hora ali E você vê como é que é legal? Essa música tem uma pegada bem rock'n'roll E tem uma energia lá em cima Sim É só saber fazer, galera Nossa, olha que bonito, cara As luzes Olha esse baixo ali É baixo ou é uma guita que ele tá fazendo só em cima? Esse riffzinho aqui É baixo? É baixo E por que que acontece isso, amiguinhos? Porque quando um arranjador vai construir um arranjo Seja esse arranjador uma pessoa Ou a própria banda Ou um produtor musical O que acontece? É necessário que tenha essas partes mais simples Pra ter esse estouro de chegar no refrão Então você viu, ele segurou ali e tal Pra ter uma outra parte que seja um pouco mais explosiva A famosa dinâmica, né? Exatamente Pra ter esse dinamismo Senão a música fica muito linear É muito comum você pegar músico amador Pegar bandas, enfim Arranjadores amadores Que eles constroem um arranjo legal Só que ele fica linear Entra já cheio de instrumento Aí fica a música toda cheia de instrumento Tá tendo muito arranjador amador, então, ultimamente Que a gente anda reclamando de linearidade É impressionante Eu acho que ele tá usando playback Que gratuito, gente Não, é só pra zoar o Alfonso mesmo Ah, é verdade É o Alfonso que é o... Eu sou o cara que é o... No último react que a gente fez De quem que foi? Da Shakira Da Shakira A gente mó debatendo uma coisa X Do nada o Alfonso É, que ela tá usando playback, né? É, mas tava hoje Eu sei, mas é que é a hora que você fala Você chegou a ver o react depois ou não? Não, não cheguei Gente, vejam, tá aqui O cara da minha estrela Ó, achei que a Malu não ia dar a estrela dela Demorou, hein? Demorou, Malu? Cara, eu também vou dar a minha estrela Que eu gostei dessa música Que isso, hein, Fonza? Tá ficando mão solta, hein? Não, cara É que eu gostei Opa A Shakira falou que é da estrela dela também Vocês ouviram, hein? Shakira, você quer dar a sua estrela? Quero Ô, Malu Essa música O arranjo dela Ele é assim Com o Gui Então é essa pegada mais rock'n'roll O aranjo? O aranjo aí O arranjo Desculpa A versão da Spotify, ela é assim? Ah, entendi Dá o play, Shakira Nossa, olha isso, velho Ele é muito estiloso Ele só vai empurrar Quero dar a minha estrela Olha isso Olha isso Ele deu uma picada, Fonza Mas pra mim isso aí não adianta nada Vamos ao Venedito Mas antes Você que quer participar dos reacts Fazer igual a Malu É só clicar no seja membro que tem aqui Malu, o que você achou Daí seu Venedito O que você achou? Ah, a Malu Já até tô prevendo o que ela vai falar, gente Eu não deveria nem ter perguntado Ele é bem linda demais Ele canta bem demais na conta Apesar que eu gosto mais quando ele faz músicas mais lentas Mais românticas Eu amo a voz dele Super canada Eu tenho um feliz de ser parado só pra ele Sim Então, eu amo ele Imagina ele sussurrando no pé do ouvido, Malu Olha aqui, tô todo arrependido já Ah, não deve até imaginar não Fonza Fonza, qual é o seu parecer? Você deu estrela, Fonza Cara, eu gostei Gostei da música Gostei do artista Eu não conhecia Nem da época do One Direction Na verdade, nem lembrava dele Que coisa Enfim Mas Muito prazer Prazer A Malu já falou Putz Quer dizer Os fãs Os fãs de One Direction Já era, Fonza Vão inundar o seu Instagram Eu não conhecia mesmo Mas você achou legal Uma pegada massa, né, Fonza? Muito legal Inclusive, eu quero aproveitar pra dar minha estrela já O timbre de voz dele é muito bom Ele toca legal Ele canta legal E é um timbre diferenciado Por isso que eu dei estrela Eu achei um timbre de pop Mas que tem uma pegada meio Rock country, sabe? Meio Eu gostei, gostei do timbre de voz dele Tem um quezinho? Tem um gene recessivo de Alan Jackson E pra você ver como é que ele Ele tava meio que escondido na boy band, né? Porque ele não tinha destaque nenhum Por isso que eu quis dizer que eu não o conhecia Os outros ainda O Harry Styles Sim O outro lá Os outros que eu não lembro O Zen Aliás, gente Será que todos eles seguiram carreira solo? Amiguinhos, comentem aqui embaixo, por favor Ah, Malu já respondeu Todos eles Jô, qual é o teu veredito? Cara, a minha estrela foi sobretudo por Eu não estar esperando Achei que ele ia mandar uma coisa mais pop Tipo o que o Harry Styles tá fazendo E aí ele mandou um rockzinho Eu gostei muito Fui surpreendida Massa, massa, massa Eu também fui surpreendido Cada um seguiu um estilo de música diferente E isso é massa, né? Porque na hora que eles saem do grupo A gente consegue ver as essências E as influências de cada um, né? Porque dentro do grupo Existe um formato Que muitas vezes o artista não consegue imprimir Inclusive tem uma entrevista do Caco Do NX Que na época que o NX tava bombado A música Subliminar Que ela tem uma pegada funkeada Ele dizia Ah não, cara Eu não toco isso Eu não toco funk E eu tô tendo que tocar isso Ele fica até meio assim Porque não é o estilo que ele faria Se fosse individualmente Mas por conta do grupo Da pegada do álbum A pegada estilística Naquele momento Naquela ocasião Fazia sentido Então isso acontece muito Quando é banda, né? E é legal a gente conseguir ver Mais a essência de cada um E quero saber o que você achou Amiguinho, amiguinho Que é fã de One Direction Ou do Niall Comenta aqui embaixo Nail Nail Comenta aqui embaixo Niall, Niall Niall, Niall Niall, Niall Comente aqui embaixo E se inscreva no canal Porque é muito importante E vão lá Cliquem no Seja Membro E façam parte também Do clube do Missão Lá junto com a Malu Pra ajudar a decidir Os reacts Pra participar daqui E também pra participar De um grupo do WhatsApp Especial Que é só você clicar aqui Que você vai ver lá A possibilidade De ver como funciona E é isso aí, gente Caso você queira ter O colar da empatia Do Missão Musical Aqui tem o link Da lojinha aqui embaixo Tem nosso Instagram também E acabou, gente Beijo na alma Paz no espírito Vão com Deus E até o próximo vídeo Se o Senhor Jesus Cristo permitir Fiquem agora com a Malu Cantando One Direction É, é, como é Eu sou unisimofa E esse é o meu bar mitzvah Vamos pra baleia Oh, oh, oh Eu sou unisimofa Tu lembra desse meme? Oh, oh, oh E esse é o meu bar mitzvah Ele fez uma parada Do bar mitzvah Que eu sou unisimofa Malu, muito obrigado Por sua participação Você tá vendo Big Brother também?